Mas a Caixa Geral de Depósitos tutela 25% da CIMPOR. A Caixa Geral de Depósitos responde pelo Estado. E a pergunta que eu lhe fiz, a que o Sr. preferiu não responder, é o que é que se fará agora, o que é que o Estado fará agora. E isso é interesse estratégico da economia portuguesa e do emprego. Não é uma confusão, Sr. Primeiro-Ministro. É uma pergunta consistente sobre as grandes questões políticas. Porque aí é que é uma decisão estratégica. E foi isso que eu levantei e sobre isso não houve esclarecimento.